Começou a live, Cauê! Tô entrando no Roblox aqui. Roblox. É, o Cauê Games BR tá junto aqui comigo. O quê? Eu vou entrar na minha conta. Logout, 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 logout. Tá carregando. Tá carregando. Tá carregando. Tá carregando. YouTube. Dá uma olhada de quantas pessoas já estão te assistindo. Três. Três pessoas. Vai servir. Oi. Tá me assistindo? Três pessoas. Vai entrar na minha conta. Vinícius. 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 Iniccante. Ó. Olha eu aqui. Aí. Entrando na minha conta. Calma aí. Tá carregando. Ainda não. Tá carregando o meu Roblox Tá vendo que jogo você tá jogando WorldCat Pizza Place Calma aí, eu apertei games aqui Cadê? Cadê esse jogo? Mano, eu vou jogar esse joguinho Sabe um jogo chamado Roblox Egg School? Entra aí, é muito da hora Dá pra você colocar qualquer animação E eu tenho uma casa muito da hora Você vai falando, salve pro pessoal E grava Aí, galera Salve pro Gabriel Wendel Batista Padrãozinho E Wendel Super Play Tô entrando aqui num jogo E pro Kauê Games Bayhunter E pro Kauê Games Calma aí Eu vou ver aqui o do padrãozinho aqui Que ele Que é meu Eu vou ver aqui Calma aí Padrãozinho Vou ver aqui Seu nome é Gui Gui é alguma coisa? Seu nome é Gui 14811 Tem três pessoas Vou entrar Vou entrar Eu entrei num jogo aqui muito da hora, mano Dá pra você colocar qualquer animação Muito da hora Ó, tem quatro pessoas assistindo Beleza Beleza Eu vou tá jogando vários jogos aí, galera Ó, aceitei você Gui Padrãozinho Padrãozinho Aceitei você Me manda um chat aí Eu te respondo Aceitei já Aceitei você O que? Nossa, mano Quando eu carregar o jogo Eu vou Aí, carregou Eu vou ir direto pra balala Dançar Mó da hora É mais engraçado Você ficar dançando Beleza Bambam, bambam, bambu Sei Bambam, bambu É, eles tão coisando aqui Ó Calma aí Eu vou ver se o Gui tá entrando no meu jogo Acho padrãozinho É, ele tá entrando no meu jogo aí, ó Galete Tirar a frente Beleza Verdade Até o seu tá travando um pouco aqui É Cê sabe o que é animação, né? Animação de ninja Olha Eu tô aqui no jogo já E é tudo grátis É, sério Eu sou estudante da terceira série Eu tô atrás do Gui aqui, ó Bambam, bambam Eu tô aqui no Coisa Ó, calma aí O meu tá carregando aqui Eu tô lá Aperta o avatar Tá vendo o avatar? Aí você vê aí as coisas aí É, eu tô na aula de música Bambam, bambam Cadê o Gui? Beleza Beleza, padrão Eu tô esperando o Calle Games BR Eu tô procurando ele Vai lá pra fora Eu tô indo aí Bambam, bambam Corre negada De mil É Eu tô correndo Eu vou ir pra Eu vou ir para o Camp Ó, aperta Beleza Pula, bicho Tô lá fora Na frente da escola Galera, tá travando o meu Um pouco aqui Mas dá pra jogar Eu tô correndo Eu tô correndo, Cauê E aí, Cauê Ó, você aperta usando Sabe, não, tem um chapéu Você aperta o avatar Agora aperta no chapéu É, aperta no chapéu Ah, eu escrevi Eu peguei lá Nem fez Fez Beleza Eu vou ir para o Camp Bora para o Camp Aperta a agenda Lá não tem em cima Aí eu vou Cadê Camp 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 Cadê Camp O que? Mano, não tá aparecendo Camp pra mim É Eu fui dançar, tio Eu tenho que ir dançar Que eu quero dançar Que dança Para dançar Vem Até uma musica Muito doida Aqui Beleza Beleza Mano, dá uma musica Galera, eu vou aumentar o som Mano, dá uma musica Que é muito da hora Ah, tiraram, mano É sério? Oxe Pega o primeiro O primeiro é da hora Eu gosto dele também É Tenho 50 de moeda Aperta no verdinho ali em cima No verde Uma coisa verde Você vai ver uma coisa verde ali Salve pro padrão aqui O guia Ele vai aqui do meu lado Uma coisa Verde É É É Aperta Não Você apertou a habitação? Não Não é habitação Você vai ver a habitação Você sobe um pouquinho pra cima E você vai ver Uma coisinha verde É É agenda Aí você aperta Numa coisa de música É Que dança É Dá um seteira Você vai me ver ali E aí, Cauê Tô dançando Quem tá andando bugado? Você sabe dançar? Dança aí, tio Beleza Vou mudar um pouco Meu avatar Que? Beleza Eu tô arrumando meu carinha Fala Ah, eu não vou não Eu não vou não Beleza Calma aí Se eu tô Pegando umas Mascas da hora Só você apertar Numa coisa laranja Que tá Tipo um carinha Correndo Eu vou ter um bichinho Do lado Que tem que ter, né Cada hora E aí Mano, o que você tem lá No ombro? Ah, um gatinho Vou trocar de animação Tô com animação Robote Tá respondendo ele? Falei Oi Eu morri Ah, que eu tô com animação Troquei de animação De voar Já tô indo aí Eu respondi Já falei Oi Eu falei Oi 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 O que? Só vem aqui, ó E aí Eu tô voando Um pirata Cadê ele? Não tá ali Vem aqui Vem aqui Desce aí Ok Só você, ó Tem um avatar Você vê o avatar Você desce um pouquinho pra baixo Tem tipo um carinha correndo Você aperta nele Ah, só você ir pra baixo Ah, só você ir pra baixo Você tá dançando ali em cima? Ações Joken É, eu tô dançando Tô dançando Robote Robote Tô dançando robote Toda ação Tô dançando Tô dançando Tô dançando Cadê você? Ah, tá aqui Esse jogando não é da hora? É da hora esse jogo Tô vendo, tô dançando ali A gente tá dançando a mesma A gente tá dançando a mesma É, a gente tá dançando a mesma Bora, chama aí Escreveu? Bradley Mano, parece que tá sorrando Aí, ó, uma menina veio Piscina BB Girl Top Calma aí Falei pra ela que tô gravando live Aí, ó, mais um cara veio Shinobi da área Vou me inscrever Só os mano aqui Vai dançar Tô com a animação Levitat É o meu Robux Nome Tô respondendo aqui Vinícius Pronto, respondi Mas foi errado, mano Vou te colocar aqui Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê? Cadê? Tá dando tags, né? Eu vou escrever meu nome aqui Eu vou escrever meu nome aqui Eu aceitei Ah, deu tags Eu não tô comigo Mano, eu tô ainda aí correndo Eu não posso Bora pra minha casa Vem aqui, vem aqui Eu tô aqui parado Eu tô aqui parado Vem aqui Na frente da escola Cadê ela? Vem, vem Eu tô acelerando Eu sei Salve pra Bibi Calma aí, calma aí É Eita Eu vi ele só Eu só vi ele bugando ali É Eu vou Eu vou teleportar pra ele Ó, é o último Vai lá É É É, vai lá Obter Entra aí, ó Aperta a habitação Vinícius Play Entra aí na minha casa Aperta a habitação Por quê? Tá nada E eu? Tá me bugando aí, tio Entra aí Ó, essa é minha casa E não fala nada É que ainda não construí muita coisa Ir para dormitorio Não, eu já tô entrando aí Não Eu tô com lag? Bora jogar Três horas e rande Vou jogar Três horas e rande Eu vou sair do jogo Saí Vou Hein Caramba Já saí do jogo aí Fala pra bebê que eu saí aí Eu vou entrar no trezor e rande Pra bebê que eu saí Eu vou entrar no trezor e rande Não, eu vou entrar no trezor e rande Os inscritos tá pedindo aqui, mano Tem que entrar, né? Não, eu vou entrar no trezor e rande Tá pedindo aqui, mano Voltei 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 eu voltei eu não sei eu acho que o saiyajin me manda convite no roblox eu ainda não tirei azure ele é x beleza quase apertei o x entrei entra aí galera galera beleza fala pra ela que eu entrei no triazuri hunt triazuri hunt triazuri hunt é um jogo mó da hora entrei é por causa que meus inscritos estão pedindo mano nossa tem um cara que tem muito dinheiro aqui mano eu tenho um pouco de dinheiro também e 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 carregando meu triazuri aqui padrão e e e e e e e e depois e 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 Obrigada. Caraca, manda, demorando. Beleza. Caraca, manda, demorando. Caraca, manda, demorando. Beleza. Nenhumана. Caraca, manda, demorando. Caraca, manda, demorando. Caraca, manda. Caraca, manda. Vende o quê? Vende o quê? Piri, tá carregando galerinha, tá carregando galerinha Duas pessoas assistindo Tá entrando, entendeu? Tá entrando Ah, não tá pegando o triadão? Aê galera, carregou agora Aê, carregou Ó o Narutozinho aqui Eu tenho a mochila mais grande do que a sua Pode o milagre em fim Aê Vai ouvir, tá ouvindo? Tá travando muito Sim Eita Tem muitas pessoas Tira um braço pra passar já Ainda é pra passar o braço Tá Centinhos De... Não, tá um já Vamos comprar Vamos comprar Vamos comprar 4 Só você ir um upgrade Tem uma loja que se chama upgrade Ah, tá travando muito Acho que eu vou sair Não, tô aqui, ó Não, tô aqui, ó Pulando Tô pulando Embaixo de uma terra Ai, eu caí Ah, você vai debaixo da terra Vem pouco É que eu tô pegando o tesouro 7 reais Que triste Aí, ó É o meu cabelinho E aí, ó Cadê vocês? Eu não tô vendo Ah, é Galera O Ender Superplayer Tá ali, ó Pô, sai fora Eu quero dar upgrade Esse negócio aqui Tá muito ruim Galera, eu vou sair Eu vou ter que sair desse jogo É aqui Eu tô aqui no upgrade Só você encostar aí Você vai aparecer Pra você comprar Galera, eu saí Que jogo nós joga? Galera, eu vou jogar Um jogo de parkour Muito da hora Meme produz Do Zed? Vamos chamar esse cara aí Meme Meme Do 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 Zed Não Player, Player, Player Vai pro player Ah, foi games Depois Depois Meme 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 Ei Tá entrando aqui Player Não Vamos lá Meme Que divertido Que divertido Que divertido Que divertido Que divertido Não, né? Tem 40 centímetros Faz o maconha no tapazinho Esquenta Gamer O que você tá vendo? Não, o meu irmão aqui Meme Produzit Deixa eu ver aqui o nome dele Testes Reg Puzzles Ai ai que eu vou jogar esse jogo Como se chama o cara do Mar 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 Sim. Macarrão só ou vai querer? Vou fazer tudo logo. Beleza. Tá carregando aqui o padrão. Achei. Que? Tá jogando aquele jogo ainda? Tá jogando o Roblox Hang Skull? Beleza. 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 Cogama, vou te adicionar. Cogama, Guilherme. Vou te colocar aqui. É... Te colocar... O dedê. O grano jogar aqui primeiro dele. Primeiro do irmão dele. Não, não, não. Você já aperte o shopping. Ah. Tem tudo assim de dinheiro, né? Trabalhando aqui, não. Não, não. Trabalhando aqui, não. Cinco minutos, um pouco de reais, não. Não, não. Não, porque a gente vai dar pra passear. Você tá olhando? Tá vendo? Tá vendo? Antes de você sair, eu já voltei. A gente sai do cinema. 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 Aqui... Como se chama mesmo? Cogama. Toma aí. Cogama. Deixa eu ver aqui. Cogama. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Cinco. Cogar. Programa 4, 4, 4 4, 4, 4 5 Quero ir essa salada Pronto Ó, deu o failade aí, ó Galera, deu o failade Pode ser o Antônio 1, 2, 1 2, 3 Pronto, Antônio Antônio Pronto Mãe Cadê? 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 Calma aí, mãe Eu estou cuidando aqui É que eu estou ao vivo Mãe, eu estou procurando Tchau 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 Eu vou ter que Eu vou almoçar E falou Tchau 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 Tchau